Como é que foi a coleta de lixo eletrônico? Tivemos então, Ademar, um volume não tão elevado de lixo, né? Então isso também nos agrada por sabermos que está tendo um efeito durante os anos que já vem sendo realizada essa coleta. E aquilo que comentava até nos bastidores, a tendência é diminuir cada vez mais. Com certeza, a gente já vem notando no decorrer dos anos, né? Que está tendo essa redução do número de eletrônicos, de lixo descartado. Destaco que o maior volume de lixo que teve nessa última foi as televisões antigas, né? Aquelas televisões de tubo. Então automaticamente as pessoas estão substituindo já pelas novas televisões. Até pela questão do sinal digital agora, né? Algumas das televisões já não conseguem mais ter esse acesso. Mas foi basicamente o maior volume foi dessas televisões. Mas uma redução bem interessante, bem significativa. A gente observa essa redução também nas beiras de estradas, nos bairros. A gente consegue já verificar que não há tanta eletrônica jogada de modo incorreto. Então isso demonstra que vem tendo essa redução, que vem tendo um efeito às campanhas. O município também conta com um ecoponto disponível diariamente para receber esses materiais, Ademar. Vou destacar aqui um endereço, que é na rua Maria Luisa Nunes, próximo ao posto ali do SF Rodrigues. Então lá, diariamente em horário comercial, se recebe eletrônicos, óleo de cozinha, móveis inutilizados. Então todo esse material que poderia ser descartado na coleta também pode ser levado no ecoponto em horário comercial, diariamente. Então fica esse ponto de recebimento, né? Que auxilia bastante também. A gente acredita que parte dessa redução na coleta que foi realizada também se deve a ter já um local onde as pessoas podem levar, não precisa ficar guardando então esse lixo em suas residências.